Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Aldo, do canal Caraca Games! Nesse vídeo vou ensinar a vocês como liberar o personagem bárbaro! Ele é um personagem secreto! E pra liberar o personagem bárbaro é muito fácil! Vamos aqui em Inserir Código! Agora é só escrever o código V N 4 M H Z VN 4 MHZ Pronto, liberamos o personagem bárbaro! Agora vamos aqui em Mapa Galáctico! Vamos escolher um mundo bem da hora, galerinha! Vamos para esse mundo aqui, pois ele aparenta ter vários biomas! Vamos que vamos, galerinha! Vamos! Olha aí o personagem que liberamos! Vamos pegar ele, gente! Eu quero é ver chuva de likes nesse vídeo! Cadê o personagem bárbaro? Olha ele aqui, galerinha! Nossa, que da hora, gente! Muito bonito o personagem bárbaro! Olha a carinha dele de mal! Hahahaha! Hahahaha! Ele é valente! Olha ele sorrindo! Acendando pra galerinha! Oi! Hahahaha! Muito da hora, hein, gente! Esses são os golpes do personagem bárbaro! O bárbaro combina com a espada, gente! Vamos pegar uma espada pro bárbaro! Deixa eu ver... Uma espada legal... Essa aqui! Eu quero é ver meteoros de likes nesse vídeo! Ele olhando pra espada! Toma! O bárbaro luta muito! Hahahaha! Pegue em casa esse personagem, gente! Agora vocês podem ter esse personagem em casa, galerinha! É só colocar o código de desbloqueio! Vou pegar esse cavalo! Muito da hora! O bárbaro está com o seu cavalo! Agora vamos sair por aí! Uhul! Opa! Hahahaha! Tô gostando de jogar com o personagem bárbaro! Em primeira pessoa! Andando a cavalo em primeira pessoa! Uhul! Uhul! E ali em cima tem o urso! O bárbaro está agora com o seu urso! O mais novo amigo dele! Olha aí, gente! Hahahaha! Vamos que vamos, galerinha! Vamos explorar esse mundo! E aqui tem uma personagem! Ah! Eu já tenho essa personagem aqui! Tem um carinha querendo lutar! É um ninja! Oi! Fala aí, carinha! Tudo bem! Tudo bem! Ah, entendi! Vamos lutar! Hahaha! Tem uma caveirinha aqui! Toma, caveirinha! Vem mais! Pode vir, caveirinhas! Toma! Toma! O bárbaro luta muito! É! Legal! Poder só que da hora! Essa aqui é a personagem guerreira! Eu já tenho essa personagem! E aqui tem um troll! Toma! Venha para a luta, troll! Toma, carinha! Toma! Tá pensando o quê? O bárbaro luta muito! Vem aqui, trolls! Eles estão atacando o carinha! Deixem ele! Toma! Tch! Eles já conseguiram, galerinha! Atacaram o carinha! E eu nem consegui salvar! Eu também tenho essa personagem! Olha aí! Legal, hein? Oi! Caraca! Deixem ela! X! Não deu para defender ela não, gente! X! E por aqui tem umas caveirinhas, hein? Tem uns monstros aqui, gente! Oi! Vamos salvar ela! Vamos salvar ela! Toma! Toma! Caraca! Não deu para salvar ela não, gente! Ataque de caveirinhas! Vai, bárbaro! Toma! Legal! Pelo menos conseguimos salvar ela das caveirinhas! E tá ficando de noite aqui no LEGO Worlds! Vamos pegar um novo cavalo para o bárbaro! Se você gostou de aprender como liberar esse personagem secreto, não esqueça de comentar e de dar aquela voadora no like! Vamos ver aqui um cavalo bacana! Já sei! Esse cavalo aqui, gente! Cavalo Esqueleto Preto! Esse cavalo é muito bonito, galerinha! Nossa! Olha aí! Sai fogo nos olhos dele! Que cavalo da hora, gente! Desse cavalo aqui eu gostei muito! Vamos salvar essa garotinha! Ah! Tudo bem! Vamos salvar ela dos ninjas! Toma! Caraca! O ninja venceu! Que eu, hein! Hahaha! Hahaha! As caveirinhas estão à solta! Pois ficou de noite, gente! Toma! O meu cavalo ataca também! Legal! Toma, caveirinha! Minha nossa! Minha nossa! Tem muitas moedinhas! A caveirinha dropa muitas moedinhas, gente! Toma! Toma! Tá bom! Vamos sair daqui! Olha só! Aqui tem um vilarejo! Vamos ver o que tem por aqui! Tem um carinha aqui no escuro, hein! Ah! Ah! É uma garotinha! Oi! Não, não! Não tô querendo construir, não, gente! Cadê o cavalo esquelético? Cadê o cavalo, gente? O cavalo foi embora! Eu, hein! Cadê o cavalo? Minha nossa! O cavalo sumiu! Haha! Toma! Toma, caveirinha! Vou pegar outro cavalo! Esse aqui! Cavalo esqueleto! Olha! Olha esse cavalo esqueleto branco! Tá bonito também! Haha! Vamos lá, galerinha! Nossa! Esse lugar é muito bonito, gente! Gostei! Ei! Onde aqui, caveirinha? Ela tá atacando o ninja! Deixe ele! Toma! Toma! Haha! Salvei o ninja! Legal! Deixe ela! Toma, caveirinha! Salvei ela, gente! Haha! Foi mal! A gorila tá atacando! Eu só tava te salvando! Hahaha! Pronto! Agora, gente! Fala aí, carinha! Ah! Ele quer uma bicicleta! Eu tenho, carinha! Vou aqui, dar uma olhada no meu inventário! Eu acho que eu tenho... Ah! Tá aqui a bicicleta, gente! Legal! Ganhei uma espada! Valeu, ninja! Olha a espada do bárbaro! Ele está com a espada ninja! Valeu, carinha! Gostou de ter novos personagens através de códigos? Você quer mais vídeos como esse aqui? Então dê uma voadora no like! Mas tome cuidado pra não quebrar aparelho! Fica a dica do Caraca Games! Vamos proteger ela, gente! Toma! Deixa a guerreira! Toma, caveirinha! Legal! Consegui! O bárbaro luta muito! Vamos alimentar o coelhinho! Toma, cenoura, coelhinho! Hahaha! Fala aí, carinhas! Peguei a moto! Opa! Uhul! Hahaha! Que isso? Foi mal, carinhas! Ah, a garotinha está com medo! Vamos proteger ela, gente! Toma! Toma, zumbi! Toma! Toma! Toma, zumbi! Líder de torcida, zumbi! Toma! Não dá pra lutar com ela, com essa espada não, hein? Eu já sei! Vou mudar de espada, gente! Essa aqui! Uma espada encantada, gente! Toma! Toma! Consegui! Tem mais uma lá em cima! Vamos proteger a garotinha! Ela está aqui dentro, gente! Tô vendo ela! Hahaha! Legal! Consegui! Protegemos a garotinha! E ela parece muito com a Mega Estilo! Olha aí, gente! Haha! Que da hora! Olha só! Oi, encrenqueiro! Vem aqui, encrenqueiro! Vem aqui, encrenqueiro! Vem aqui, encrenqueiro! Peguei! Legal! Peguei uma pecinha! O dia está amanhecendo, galerinha! Gostou do personagem bárbaro? Agora você pode desbloquear ele aí na sua casa! Se esse vídeo te ajudou, não esqueça de comentar e de dar uma voa! Tura no like! Olha só! O Coelhinho está me seguindo! Porque eu ajudei ele! Hahaha! O amigo Coelhinho! Toma! Caraca, gente! Ele luta muito! Hahaha! Opa! Vem aqui, carinha! Toma! Olha o macaquinho! Toma a banana, macaquinho! Legal, gente! Alimentamos o macaquinho! Oi, carinha! Toma o martelo! Agora podemos pegar esse personagem! Pronto! Pegamos um novo personagem! O trabalhador! Opa! Aqui tem uma aranha! Ah, eu já tenho um desse tipo de aranha, gente! Vou pegar essa cenoura aqui! Cureçou! Não! Não é um martelo, não! Hahaha! Vou pegar a espada encantada! Vamos proteger essa garotinha! Toma! Caraca! Deixei ela! Ah! Não! Ela vai ser atacada! Toma! Deixa ela! Tem mais um por aqui! Toma! Minha nossa! Quase que eu consegui salvar a garotinha! Se você já é inscrito aqui no canal, eu quero aproveitar esse vídeo para te agradecer de coração! E se você ainda não é inscrito, tá esperando o que, hein? Se inscreve aí, vai! Venha logo fazer parte da família Caraca Games! Ou uma família de amigos! Vamos continuar seguindo em frente! Minha nossa! O que é aquilo ali? Eu estava querendo chegar no lugar desses aqui, galerinha! Pronto! 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 Peguei isso aí! Eu alimentei o macaquinho e o coelhinho! Eles estão me seguindo! Nossa! Que bonitinhos! Cadê o encrenqueiro? Cadê o encrenqueiro? Ele está aqui! É aqui, encrenqueiro! Me dê essa pecinha! Legal! Peguei o encrenqueiro! Esse carinha está com medo! Vamos ajudar ele! Tudo bem, carinha! Vou te salvar! Toma! Toma, carinha! Toma! Tem mais um monstro aqui? Toma! Legal! Consegui salvar o carinha! Muito bom! Ele me deu uma árvore! Legal! Vou pegar uma espada, gente! Opa! Calminha! Eu quero te lembrar de ativar o sininho do YouTube! Se você ativar o sininho, o YouTube vai te avisar sobre cada vídeo novo que eu postar! Então ative o sininho! Nossa! Essa arma é legal, hein? Toma! Enquanto o macaquinho e o coelhinho estão dormindo, vamos entrar aqui, gente! Muito legal essa arma! Vamos que vamos, galerinha! Vamos passar por aqui, numa boa! Muita calma nessa hora! Hahaha! Olha só! Tem um baú grandão aqui! Encontrei uma chave! Toma! O macaco tá me ajudando! Valeu, macaquinho! Toma! Vamos achar, vada! Hahaha! Ele tava lutando com a chave, gente! Vou pegar essa arma muito da hora, galerinha! Opa! Tem um baú aqui no meio do fogo! Legal! Peguei muitas moedinhas! Tem um ossinho por aqui! Pronto! Eu vim por aqui! Será? Não, não! Eu não vim por aqui, não, hein? Toma, cabelinhas! Toma! Aqui tem mais um baú! Tenho que tomar cuidado! Eu vim por aqui! Vamos em frente, gente! Vou pegar o osso! Peguei! Toma! Legal! Peguei! Caraca! Passei por aqui! Opa! Calminha! Vamos por aqui, gente! Vai explodir! Hahaha! Abrimos passagem! Xiii! Vamos por aqui, galerinha! Toma! Legal! Minha nossa! Que da hora! Aqui tem muitas moedinhas! Peguei tudo, galerinha! Opa! Ai, meu Deus! Muita calma nessa hora! Passei! Uhul! 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 Toma! Gente, tem um baú aqui, galerinha! Já sei como eu vou abrir essa passagem ali! E aí! Eu tenho uma bomba pirata! Toma! 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 Pronto! Abri passagem! Minha nossa, gente! Vamos ver o que tem aqui! Vamos ver o que tem aqui! Boa! Caraca! Vou pegar uma arma muito legal! A bazuca! Agora sim! Vou explodir esse lugar! Olha esse lugar aqui, gente! Caraca! Toma! Toma! Acabei com as camininhas! Toma! Corre, bárbaro! As camininhas! Vem aí! Vou abrir passagem com a bazuca! Minha nossa, peguei muitas moedinhas! Caraca! Que da hora! Vamos ver o que tem aqui! Vamos ver o que tem aqui! Olha só que moedinha! Legal! Nossa, com a bazuca! Com a bazuca não tem pra ninguém! Eu saio por aí, abrindo caminho! Caraca! Caraca! Encontrei o baú que eu tava procurando! Vou pra colocar a chave! Vamos ver o que tem lá, gente! O que será que tem nesse baú? Abre aí, carinha! Minha nossa! Tô com uma nova arma! Ai, meu Deus! Caraca! Deixa eu ver o que ela faz, gente! Nossa! Que da hora! É uma arma de lava! Olha aí! Que legal! Gostei, gente! Agora eu vou subir! Vamos lá pra superfície, galerinha! Gostei muito de ter vindo aqui, gente! Como é que eu vou sair daqui, hein? Já sei! Vou cair do céu! O guarda-chuva de paraquedas! Peguei mais moedinhas aqui em cima, galerinha! O que será que tem por aqui? Nossa! Nesse lugar tem muitas moedinhas! Vamos subir! Opa! Caraca! Olha a arma de lava! Caraca! Toma, carinha! Toma, cabelinha! Olha só! Gente, não tem pra ninguém, galerinha! Eu agora tô muito poderoso com essa minha arma de lava, gente! Caraca! Nossa! Eu fiz uma árvore de lava! Olha aí! Onde ele atira virando lava, gente! Cuidado! Toma lá! Toma lava! Uau! Olha aí! Minha nossa, galerinha! Muito engraçado, hein? Eu vou fazer umas cumprinhas! Vou comprar esse cristal laranja! Vou comprar um bloquinho dourado! Diamante também! Eu tô rico! Pelo menos aqui nesse jogo! Pronto! Comprei semente! Comprei tudo! Legal! Olha os vagalumes! São os vagalumes Lego! Olha a arma de lava, gente! Toma! Toma tiro! Xiii! Olha só, gente! Campo de lava! Transformar isso aqui no campo de lava! Olha aí! Ha! 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 O que é isso? Toma, carinha! Toma, tronco! Toma! Toma! Caraca! Sobe aí! Sobe aí! Sobe aí, carinha! Eu quero ver chuva de likes nesse vídeo! Gostei muito da minha arma de lava! Muito legal, gente! Olha só o que eu fiz com a minha arma de lava! Transformei a floresta em lava! Ha! 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 Olha aí, gente! Muito legal, hein? Caraca! Ha! 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 Foi só um erro de cálculo! Ele se queimou! Ha! 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 Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos como esse aqui, ensinando a desbloquear personagens, veículos e armas, é só comentar aí embaixo e dar um tapão no like! Mas, tome cuidado para não trincar a tela do seu aparelho! Ha! 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 Vou deixar aqui na descrição o link de um vídeo que eu fiz ensinando a desbloquear vários veículos legais, aqui no LEGO Worlds! É só você clicar no link e assistir e aprender como desbloquear muitos veículos! Veículos secretos! Ha! 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 Bem, galerinha, chegamos ao final de mais um vídeo! Quem gostou, comenta, dá like e se inscreve no canal! Forte abraço a todos e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!